O ensino da música e a formação de bons cidadãos. No programa de hoje vamos conhecer um espaço público destinado ao ensino do canto e da música. Uma escola que é referência no nosso estado. O Conservatório Pablo Conlos ou a Escola de Música da OSPA. Priada no começo dos anos 70 pelo maestro Pablo Conlos, a escola formou instrumentistas que hoje atuam na Orquestra Sinfônica de Porto Alegre e em muitas outras orquestras mundo afora, em diferentes áreas da música. Ela oferece aulas de todos os instrumentos que compõem a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, à exceção da harpa, porque atualmente nós não temos harpista na escola, porque todos os nossos professores são músicos da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. e do piano, porque o piano dentro da orquestra tem uma função específica e se nós fôssemos dar aula de piano, seria mais para um pianista solista e não o piano dentro da orquestra. Atualmente, a escola tem pouco mais de 200 alunos que assistem às aulas na sua sede, no centro da capital e em outros prédios públicos, como a Casa de Cultura Mário Quintana e a Usina do Gasômetro. Temos atividades na Casa de Cultura Mário Quintana, o coral, uma coisa que nós estamos começando esse ano, em 2016, e na Usina do Gasômetro, na Sala Elis Regina, a mesma sala onde a orquestra ensaia. A escola é gratuita e atende jovens de 8 a 25 anos de idade. Os editais de seleção oferecem vagas para quem tem pouco conhecimento de música nas aulas de teoria e percepção ou com algum conhecimento de música para as aulas com instrumento. No Rio Grande do Sul, a gente faz colorido, colorido. Quando for dividir o tempo por dois, que é a coxê, a gente diz tingo. No Rio Grande do Sul, tem pouquíssimas possibilidades de tu fazeres um estudo sério de música, aprofundado, e que seja antes da faculdade, digamos assim, porque música não se aprende com exceções, salvo exceções, não se começa a aprender música em alto nível com 17, 18 anos. Então esse ensino em nível médio é quase que inexistente, por isso que essa escola é tão importante, ela quase que é a única escola pública e gratuita e que ainda por cima tem um nível de exigência bem alto. Todos esses alunos, eles vêm de regiões da área metropolitana de Porto Alegre. Nós temos alunos aqui hoje que já são profissionais, mas também temos alunos aqui que ainda estão em fase de conhecimento, se conhecendo também no meio social. Nós temos alguns alunos que ainda estão enfrentando o problema de não ter um instrumento adequado para trabalhar. É um grande prazer ser professor da Escola da OSPA, é um grande prazer contribuir com essas crianças e fazer grandes cidadãos aí para trabalhar neste Brasil afora. Na escola, são ministradas aulas nas modalidades violino, viola, violoncelo, contrabaixo, flauta transversal, oboé, clarinete, fagote, trompa, trompete, trombone, tuba e percussão. São muitas histórias de vida e de amor à música. Jovens que sonham em se tornar instrumentistas ou cantores, alguns poucos com exemplos de outros músicos na família. A Maria Carolina entrou no Conservatório Pablo Gómez esse ano, por insistência dela. Na verdade, ela começou a cantar na escola, no show musical. E lá dentro ela começou a desenvolver o gosto pela música. Eu acho que esse gosto já vinha de dentro de casa, mas ela começou a perceber a música na escola. Meu nome é Maria Carolina, eu já faço canto há uns quatro anos, eu faço show musical, aula de canto. Eu amo cantar, minha vida é cantar. E eu entrei na OSPA esse ano, então ainda estou me acostumando por aqui. A minha família é totalmente musical. Minha voz já é bem ligada nesse mundo da música, ela canta. A gente se apresentou no São Pedro também. E ela ficou sabendo no site da OSPA que ela acompanhava tudo. Então ela me falou que seria uma coisa boa para mim fazer, ligada à música. E é muito legal. A escola da OSPA é um belo exemplo de espaço público voltado à formação de jovens. Um espaço que visa a disciplina e o aprendizado. Mas como estamos falando de arte, em alguns momentos a vida surpreende. Me bate um dia na porta um guri e disse, professor, eu posso assistir sua aula? E eu pensava que ele era de uma outra turma. E logicamente, como que o professor vai dizer para uma criança da Pneu, eu quero assistir sua aula, você vai dizer, não, não pode. Deixei entrar. Um mês depois, fiquei sabendo que ele não era da escola, que a vontade dele era tanta, o Renato, era tanta de fazer aula, que ele ficou sabendo pelos colegas da aula de teoria e veio junto. E eles costumam fazer isso. Às vezes querem trazer namorada, querem trazer amigos para a escola. E esse guri foi ficando. Um mês depois, eu fiquei sabendo que o guri não era da escola. E não é que o guri talentoso fez uma prova para um instrumento dele, que é o trompete, passou e oficializou a história da escola. Está hoje completando 18 anos, já está tocando profissionalmente num grupo de mariachi, que eu fiquei sabendo. E participa da orquestra e é um orgulho para a gente, né? Eu fui um clandestino na aula de teoria por um mês. E depois desse mês, eu resolvi contar para o professor que eu frequentava as aulas dele. E ele ficou espantado, porque ele não sabia que eu não era um aluno dele. Então, ele conseguiu para que eu continuasse aqui e frequentando as aulas de teoria. Tá, 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 tá. Além de formar instrumentistas, o coro de jovens tem se destacado nos últimos anos. Um grande desafio, já que são alunos que vivem a fase de mudança vocal. Meninos, praise God come, praise God come, praise God come, praise God come. Também temos um grupo de cantores que já tem um pouquinho mais idade, que mais maturidade, com mais maturidade vocal. E esses, alguns cantores, por exemplo, que são nossos alunos, eles também têm a... eles querem estudar canto lírico. Então, nós temos que também conseguir criar um repertório um pouquinho mais avançado para eles. Vale lembrar que o Conservatório Pablo Conlos surgiu para formar músicos para a Orquestra Sinfônica. Tornou-se um importante espaço público de formação de músicos com um invejável papel social. Bom, Justiça Seja Feita, estão brotando projetos de educação musical, alguns muito bons, voltados para comunidades de baixa renda. Isso tem alguns aqui na zona metropolitana e pelo Brasil inteiro tem. Tem alguns até bem grandes, com um orçamento grande, com muitos recursos, né? Então, esses projetos estão fazendo um pouco esse papel, né? Desde o ano passado, um novo projeto entrou em prática. A apresentação sistemática em espaços públicos. Uma forma de troca de experiências com forte apelo e emoção. Dentro da preocupação social que nós temos muito forte aqui na escola, nós lançamos um projeto inédito em 2015, que é o projeto Escola da Ospa na Comunidade. Nós pegamos grupos de alunos da escola que fazem música de câmara. Isso também é um estilo, tem um estímulo, tem um lado pedagógico, que eles têm que fazer música em conjunto, os alunos mais avançados da escola. E nós levamos eles para tocar em vários locais de Porto Alegre e da Grande Porto Alegre. Nesse ano nós vamos ter algumas pequenas apresentações, com música coral, com música... a gente diz a capela quando não tem acompanhamento. E no fim do ano, espero que podamos participar de novo do concerto de encerramento da Ospa e da Escola da Ospa, como fizemos no ano passado. Nós estivemos, por exemplo, tocando no Hospital da Criança, nós estivemos tocando na FASE, estivemos tocando no Instituto de Cardiologia, em escolas na Restinga, na Lomba do Pinheiro e em vários locais. Isso foi uma grande experiência, tanto para as pessoas que receberam a escola, para os alunos, que sempre é um acontecimento para eles. É muito emocionante a gente ver crianças, por exemplo, que nunca viram um violino ao vivo, nunca viram um trompete, uma tuba, um violoncelo. Aquilo realmente é quase que uma outra realidade que está se abrindo para eles. Espaço de convivência, de entrosamento, de formação teórica e prática. A Escola de Música da Ospa integra professores e alunos. A Escola de Música da Ostra É, e na verdade eu não, certamente não teria me tornado músico profissional se não fosse essa escola, embora eu venha de uma família muito musical, mas o tipo de instrução e o nível de exigência que eu encontrei aqui com ainda adolescente, na verdade não era aqui, o prédio era um outro prédio aqui nessa mesma rua, André da Rocha, não era esse prédio, mas era o mesmo espírito. Primeiro dividindo o compasso no meio, e depois todo o compasso no meio. Então, um, dois e... Semana que vem a gente faz um pouquinho mais, de maneira interessante, vamos fazer ainda o Jubilate Deu. Júbila Teu, Júbila Teu, Júbila Teu, Júbila Teu, Júbila Teu teu O importante é o benefício que a música traz para a vida dela, a convivência, o grupo é excelente, as aulas são formidáveis, o grupo evolui aula após aula. Ela entrou com o grupo já caminhando e ela se sente totalmente integrada e busca ir atrás dos outros, tem um espelho nos colegas. E isso é muito bonito de ver e isso traz para a nossa família muita alegria. Quando eu apareci na TV foi bem legal porque todo mundo ficou me perguntando como é que foi e também uma vez pediram para mim levar o violino para me apresentar na escola e todo mundo quis tocar, então foi bem legal porque minha professora nunca tinha tocado num instrumento de orquestra, então ela ficou bem feliz. Meus colegas também tocaram, foi bem divertido, as minhas notas também melhoraram e tem muita gente que não sabe tocar violino, eu acho que é uma oportunidade incrível. Eu gostaria muito de ser cantora no futuro, eu gosto de cantar lírico, eu gosto de cantar óperas, música popular, eu gosto de cantar de tudo, mas principalmente óperas. Muitas PAGES Música